Amiga, estamos juntos nesta mesa Conversando com franqueza Com parentes e irmã Cada um fala o que sente Do passado ou do presente Como anda o coração É uma festa de família Muita gente aqui presente Pra fazer a saudação É com muita alegria Esperamos este dia Com muita satisfação Que saudade Lá da roça Do ranchinho feito de palhoça Que saudade Dói no coração Do meus pais E do meus irmãos Que saudade Do sertão Da nossa infância E também do ribeirão Cada um faz o que quer Come e bebe o que quiser Joga truco nesta mesa Joga truco nesta mesa Outros falam de mulher O importante é a alegria E a todos E a todos contagia A emoção Que saudade Mas alguns Vão pra cidade E verá a realidade Que saudade Pra outro dia Pra outro dia voltar Do sertão Do sertão Da nossa infância E também do ribeirão Que saudade Lá da roça Do ranchinho Feito de palhoça Que saudade Lá da roça Lá da roça Foi no coração Do meus pais E dos meus irmãos Que saudade Do sertão Da nossa infância E também do ribeirão Que saudade Te abrirå ... ... Por pode ser Obrigado.